Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. E neste vídeo nós vamos jogar pela primeira vez o GT7, Gran Turismo 7, agora com o Playstation VR 2. Vai ser a minha primeira experiência com esse game, né? Desse jeito. E eu espero que seja tão legal quanto jogar o game de maneira nativa, né? Conto com o seu like, compartilhe esse conteúdo se você puder também com quem você acredita que possa gostar desse tema. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos testar. Tá, vamos lá. Ah, detalhe, galera. O Gran Turismo 7, ele é um game que você vai jogar no DualSense, beleza? Ou mesmo aí no volante, tá? Ele não vai usar o VR 2 Sense, que é o controle do próprio Playstation VR 2, beleza? Então, no meu caso, eu vou usar o próprio DualSense. Por enquanto, aqui é tudo normal, de boa. Vamos escolher aqui um circuito. Não, acho que eu... Eu não tenho carro pra correr com isso aqui, não. Ah, mano, o Fulcão, né, mano? Deixa eu ver. Só que eu não tenho o Fulcão, eu só tenho o carro que tá começando agora, mano. Vou pegar aqui um Civicão mesmo. Um Fit? Sei lá. Vamos lá. E tamo dentro do carro, galera. Olha isso aqui. Mano. Ai, caramba. Sai daí. Velho. Nossa, já deu ruim demais. Muito bem, Calil. Muito bem, muito bem, muito bem. Mano. Olha isso aqui, cara. Presta atenção na corrida, Calil. Vambora, vambora. Cara, que impressionante. Mano, olha o Fulcão Preto ali, ó. Olha o Fulcão. Olha isso, velho. Oh, oh. Olha o Fulcão. Olha o Fulcão. Passamos todo mundo. Falta só você. Cara, que absurdo. Olha ali, dá pra ver no retrovisor ali, a galera já vindo em cima. Sai fora, seus maneiros. Sai. Nossa, na minha cola, ó. Tchau, mané. Hehehe. Tudo nosso, mano. Que delícia, velho. Aê. Primeiro lugar, olha lá, ó. Onda Fit e Íbrido. Beleza. Ganhamos aí o carrinho do Mr. Bean, ó. Beleza, vambora. Ó. Eita, doido. Mano, que sensação doida, caras. Oi, não. Segura o Liu aí. Cara. Mano, que absurdo. Olha o Fulcão aí de novo. Tchau, mané. Tchau, mané. Cara, quem que é o primeiro? Olha lá na frente, eu achei ele. Olha o sol, velho, batendo. Cara, que coisa mais louca. Cara, trocando a marcha na borboletinha. É mó louco, né, mano? Olha, que sensação da hora, velho. Agora é só eu e você, Mr. Bean. Tchau. Cara, que absurdo. Vamos para a segunda volta. Cara, olha esse pôr do sol, mano. Que lindo. Olha os aviões. Olha os aviões. Ai, caralho. Precisa atenção aqui, mano. Que mané avião, Calil. Precisa atenção. Cara, que sensação, velho. Esse é tudo nosso, mano. Esse aqui é tudo nosso. Ai, ai. Será? Vai devagar, vai devagar. Aí, 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 aí. Bora. Mano, muito bravo. Muito bravo. Yeah. É. Tudo nosso, velho. Tudo nosso, velho. Tudo nosso, tudo nosso. Ganhando um troféu. Show de bola. Show de bola. Olha aí, ó. Mini Cooper. Muito bem. Mano, agora o carro é um Fulcão, mano. Sério. Agora, se a gente ganhar, vai ganhar um Fulcão. E pra enfrentar o Fulcão... Ah, mano. Eu vou de Mini Cooper, cara. Pra não ficar tão fácil. Olha lá. Ganha um Fulcão. Vamos lá. Vamos de Mini Cooper. Só pra resenha. Oh, doido. Olha isso aqui, mano. Nossa. Que da hora, cara. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, velho. Olha o bagulho. Que sinistro. Olha lá. Trocando a marcha ali. Isso aí, Calil. Faz direitinho. Mano, essa coisa não vai dar pra ganhar, não, mano. Esse carrinho aqui não vai dar bom, não. Olha lá. Que loucura, cara. Tô em último lugar, velho. O bebê atacou outro carro aqui, mano. Ô, louco. Esse carrinho aqui não vai dar bom, não. E é só duas voltas, cara. Precisava pelo menos terceiro lugar, mas não vai dar bom. A chuva, a chuva. Oh, oh, oh. Uhul. Cara, eu só preciso passar três, mano. Pra ganhar um Fulcão. Acho que vai ser foda, hein. Não vai dar bom, não, mano. Sai! Já era, mano. Sem chance. Deu bom, não. Só de raiva eu vou pegar um carro da atualidade. Não, mano, vamos tentar de novo, hein. Só que... Eita, peraí, 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 peraí. Não, eu vou com o Cleozinho de novo, que ele deu sorte, velho. Também perda esses outros carros aqui. Se não ganhar, é sacanagem, né, mano? Mas vamos lá. Olha que injusto, cara. Nossa, Calil, muito injusto. Muito injusto. Olha, em quarto lugar, velho. Ó. Já era, mano, o primeiro lugar. Sacanagem. Bom, se tá no jogo é pausar, mano. Se tá no jogo é pausar. Vambora. Ai, ai, ai. Isso, vai lá. Vai, certinho. Tenta sacanear os outros. Olha o que dá. Pronto, tô vingado, mano. Tô vingado. Ok, ok, ok. Tá achando que é o quê? Tá aí o Fucão, mano. Que isso. Coisa linda. Vamos. Olha o Lio. Olha o Lio. O que é isso, rapaz? O moleque é um Senna. Vai. Vamos embora. Cê fora, cê voe. Tamo junto. Cara, que bagulho louco, velho. Tenta acérilha. Tenta acérilha. Ai, ai. Só mais uma volta. 220 por hora, olha aí. O que é esse? Cara, que delícia. Ai, que delícia. Caraca, velho. Impressionante. 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 Irprofusão. Música. Tchau, tchau. Aê! Sucesso, fi! Sucesso! Galera, então é isso, tá? Isso aqui é um pouquinho de muito que a gente vai trazer aqui no canal de Gran Turismo 7. Cara, eu quero continuar avançando, pegando os melhores carros e o negócio vai ficar muito louco. Aguarda, aguarda. Tem muito gameplay ainda pra gente poder trazer desse e de outros games de VR 2. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.